Tá? Tem mais campeonato pra sair aí, tá? A gente não divulgou ainda, mas tem campeonato pronto já. E logo tá pingando aí pra inscrição e tudo mais. Ah, no grupo da MSS? Eu tô. Ah, então vai sair. Você pega os avisos por lá. O Pedro me adicionou lá. Você tá no Discord também? Não, eu acho que tô. Pô, eu tenho a opção. Cara, eu queria que tenha entrado, cara. Esse campeonatinho aqui vai ser maneiro, velho. Vai ser muito legal, velho. Ah, eu tô treinando pra ele. O Flávio tá treinando pra ele. O Flame acabou de postar as pinturas lá pros carros. Ah, tô só na expectativa aí do que o Guilherme vai fazer, velho. Ah, eu terminei. Pronto. Terminei o treino com pneu macio, tá? Com dois... Eu fiz com dois macios agora. Só que agora eu não vou fazer de médio não, velho. Já vai dar o teste pra uma da manhã. Amanhã eu faço uma corrida de médio. Ô, porra, eu troquei meu telefone, velho. Troquei o WhatsApp, na verdade, de telefone. Perdi as conversas todas, velho. Ixi. A merda é isso. E eu? Eu perdi o número do telefone. Você falou, velho. Mas os caras, o que aconteceu? Tiraram o teu número? Não, eu tenho um plano de... Eu tenho um plano posto, Davi. Aham. Aí, tem o Viro Ace. Ele é mais em conta ainda. Aí a mulher falou assim, ó. Eu peguei esse plano aqui, eu mudei pra mim. Mudei o mundo da minha filha. Aham. E assim, dá o seu telefone aqui, vou mudar o seu. Ah, beleza? Ixi. Dei o telefone. Aí, quando ela começou a mexer, foi indo e tal. No meio da barra de progressão, da mudança, da troca com o Ace. Eu não sei o que aconteceu, mas rompeu. E me completou. E aí, depois, quando eu tentei de novo, a Ilha tava causando o erro. Falando que meu nome é cada dia. E aí, depois, fazer a sombra do lado da Vivo. Procure uma agência. Aí, eu fui na agência da cidade, o que que tem? Aham. A música pegou e falou, falou assim, ó. Neste caso, você teria que pegar seu plano, mudar ele pra pré. E depois, fazer a integração com o Vivo, com o Vivo Ace. Cagada, hein? É, aí, foi assim, nesse caso que você fez, ele cancelou o seu número. Nossa. Mas, e daí, ela, ela pegou pra resolver ou só largou a mão em boa? Não, aí ela pegou e falou assim, aqui a gente não resolve. Nossa. Você tem que ir na central da Vivo, pra poder, é, como é que fala? Tentar amassar o número de volta. Bota, isso é foda, né? Aqui ele vai ficar bloqueado por 180 dias. Aí, depois, ele ia... Tentar reaver. Entra pra venda, entra pra venda de novo. Aí, eu vou pensar, então, beleza. Agora, eu vou ter que ir em outra cidade, que na cidade não tem. Poder ir lá nessa central e solicitar de novo, de volta do mundo, entendeu? Eu não sei nem como vai ser isso, porque eu nunca, nunca precisei fazer isso. Não sei nem se tem custo, se, sabe, se a parada não demora. E eu tô numa situação assim, eu tô com rede, tá funcionando o telefone, né? Aham, mas ninguém consegue te ligar e você não consegue ligar pra ninguém. Consegue. Consegue? É, que doideira. Então, mas aí eu falei pra um moço e falei, mas eu tô com rede, eu tô conseguindo ligar, tô recebendo tudo. Aí eu falei assim, é, mas a qualquer momento pode cortar. Que merda. Nossa, perdi minha traseira aqui. Cara, gostei muito, hein? Tá muito boa, velho. Tô brigando com os Pro Player aqui, mas os Pro Player tão meio nervoso hoje aqui. Muito boa, hein, cara? Tá bem na mão o carro, o carro tá rápido. E eu não gostava da M8 pra andar, mas essa aqui ficou boa. Eu tô brigando com os caras mais lentos aqui de trás. É, eu tô vendo. Os caras que entraram aqui no meio da bagunça aqui, quase me rodaram, daí se rodaram. Daí eu fiquei pra trás do pelotão aqui, não tô conseguindo alcançar os caras que tão na frente. E eles tão brigando ali, mas tão brigando, começaram brigando meio saindo faísca, mas... Agora já tá... Se acertaram na briga, então não tão errando mais nada. Quando tava saindo faísca tava bom pra mim, agora não tá mais... Que agora um deles já começou a despachar o outro, aí... Tem um cara que tá com 7 segundos aqui, ele não deixa passar de jeito nenhum, velho. Sim, isso é foda. E esse que tá atrás de mim tem que tá 5 e 40 de punição. E ele tava brigando ali, entendeu? Tava querendo a todo custo me passar. Te ajudou, daí. Ah, já tava 7 segundos do primeiro, agora já tô 5. A briga dos proplayers aqui na frente tá bacana, hein? Todo mundo brigando. Mostrando pra galera que tá pra brigar... Sem se matar. Não vai, né? Eu acho que não. Ah, até dá, né? Se for muito econômico, acho que dá, mas... Ih, jogou outro pro box. Jogou outro pra dentro do box. Entrou com tudo e jogou o amigo dentro do box. Falou eu vou, mas você vai também. Oi, Rocha. Oi, Reis. Fala, Reis. É, você ficou em qual categoria nessa... Fiquei na C. Fiquei na C. Não chegou a testar o cara? Não. Só entrei e fiz a qualificação. Tá. O Rocha... O Rocha falou que o pneu... O pneu médio... Dava dúvida... Pra usar ele até o final. E eu tô usando aqui... Se for dois... Se for dois X, vai... Reis. Macio. Aqui na... Na B. O médio chegou com 71%, velho. Só que assim, pra mim já tava difícil de guiar o carro. É, vai ter que fazer aquela briga, né? Tipo... Dá pra fazer, mas vai ter que brigar com o carro, entendeu? Com o Macio... Eu faço dois Stints de Macio... E os dois Stints eu termino com 60%, mais ou menos. Desgaste 60 e pouquinho. Entre 60 e 65% de desgaste. Então é mais tolerável. Porque o... O médio, ele já entra naquele desgaste grave. O Macio só vai até moderado. E eu e o amigo da N. Chegamos. Boa, eu vi. Não entendi. Aí, geral entra no botão aí. Aham, agora vai ter que ser, né? Não tem jeito. Você fez quantas voltas aí? Só que o zoom moderado pra mim aqui agora. 60% B é corrida. Acabou a corrida. É. 60% B. É boa a briga aqui na frente, hein? De quê? De que carro você tava? Escorte? Escorte. Eu acho que o carro que for mais leve, Reis, é o carro que consegue economizar. Os caras me passaram no box, velho. É, tem isso também. Mano. Não sei, velho. O carro deu uma patinada na saída do box, ele que foi feio, hein? Tem que ver o tempo de volta com ele desgastado. Tem uma BMW bem louca aqui. Avaliar, qual é o tempo. E outra coisa, você testou andando sozinho, né? Andando sozinho, é. Ah, e eu andei com um carro aqui na pista, um boot. Hum. Tá. Entendi. Será que a borracha também não ajuda essa questão de consumo de pneu? Cara, Flávio, olha, é, pelo comportamento que teve aqui, não pareceu. Eu não sei, e eu não emborrachei a pista o suficiente, porque aí eu coloquei aquela configuração, né? De 40%, inicial, borracha inicial 40%. E fiquei, dei as 18 voltas. Ah, o tempo de volta nem mudou tanto, não. O tempo de volta ficou ali no 53 baixo, nas últimas voltas é que eu consegui melhorar, mas aí também eu melhorei o tempo, até porque eu melhorei meu traçado. Não necessariamente porque a pista ficou mais emborrachada. Mas, bom. Acho que isso faz diferença sim, né, com relação ao tempo, agora eu acho que não faz diferença com relação ao desgaste. Eu tenho essa impressão. Entendeu? Caralho. É, o cara me alcançou e vai passar aqui, hein? Mas seria avaliar agora, como a gente tinha comentado, né, como esses carros, eles dependem muito do, da inércia. Tem que avaliar qual é o tempo de volta que você vira de pneu macio. E o tempo que você perde fazendo uma parada, pra ver se isso compensa. O cara me atrapalhou pra caramba aqui e me ferrou. Foi o dia que alguém passou. Eu tirei até um pinch, mandei lá no grupo, que é pra não perder. Do tempo, minha melhor volta, né, e o tempo de corrida. Até deu uns vacilos e tal, mas, sei lá, perdi talvez, tipo de erro, assim, besta, de dar uma saída de pista e tal. Talvez tenha perdido uns 5 segundos aí, nesse tempo total de corrida. Então, eu acho que pra avaliar se o tempo do box altera ou não o resultado, eu acho que não faz muita diferença, sabe? Porque vai ter que parar de qualquer jeito, né, então? Oi? Ele é bem suicídio, esse carinho, né? Sim, pô, eu até tirei o pé ali, mas, mesmo assim, ele me atrapalhou. Então, DG, não necessariamente vai ter que parar de qualquer coisa, aí é que tá, é isso que a gente tá discutindo aqui. Entendi. Pra não parar, tem que ir de médio. É, se vale a pena parar ou não, sacou? Se for parar, vai ter que ser de macio, só que daí, eu acho que mesmo assim, vai perder muito tempo, entendeu? Então, essa é a dúvida. Tomei agora. Se é um parado e dois macio, ou será que é melhor um médio? Eu acho que o melhor é o médio, sem parada. Eu tava falando com o Rafa mais cedo, a respeito aí da estratégia, e ele também chegou mais ou menos a melhor conclusão que eu, que ele acha que vai ser dois macios. Será? Cara, eu tô achando que vai, velho. Eu tenho o pessoal de que vai ser o mais rápido. Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Então, eu acho que os caras já estão considerando ele só de médio. É, eu acho que eles vão só de médio, sem parada. Hum, tá bom. Eu acho, eu acho, eu acho. Se isso acontecer, quer dizer que a gente tem duas estratégias possíveis, né? Um médio e dois macios. Porque sempre que você não faz parada, é, tipo, você vai ter que economizar no começo um pouquinho, entendeu? Não vai ter que andar sem, distracionar muito e tal, vai ter que ir com cuidado. Mas depois, cara, até você conseguir chegar no, você vai chegar com o cara, no cara com dois médios, entendeu? Mas se ele conseguir economizar pneu pra passar vai ser difícil, entendeu? Ah, entendi, entendi. Ainda mais com tunagem igual. Só que acontece o quê? No final da corrida, o cara que tá com um médio, ele tá mais desgastado do que o cara que vem com o macios. Sim. Mas é que tem gente que consegue trabalhar com o carro bem desgastado, né? Ah, sim. É, mas é isso que a gente tá falando, né? Vai ser, uma das coisas, vai ser muito interessante isso. Vê quais são as estratégias que o pessoal vai adotar. E se vai realmente rolar uma disputa, tem esse pessoal que escolheu estratégias diferentes. É isso até que a gente quer que aconteça mesmo. Sim. Não, mas é o melhor, né? É o melhor que aconteça, tipo, estratégia diferente. Pois é, estratégias possíveis. E aquela dúvida na cabeça da galera. Porra, será que é melhor é essa estratégia ou é essa estratégia? Boa. É, eu acho que vai ser no mínimo detalhe, entendeu? Mas é, só a pena que o duro não é viável. É, o duro vai matar o carro. Pois é. O pneu duro aqui, né? Se eu tiver tempo ainda, eu faço um instint de pneu duro. Um instint não, né? Faço as 18 voltas de pneu duro aqui amanhã. E faço mais uma de pneu médio também. Sim. É mais ou menos uma, vou gostar uma hora e meia fazendo esse teste. Gostar menos, na verdade, aqui foi 35 minutos de corrida. Quer dizer, uma hora e dez, uma hora e vinte, o cara resolve. Ah, eu vou testar os meus amanhã também. O que eu vou conseguir fazer. Ah, mano. Vai, vai, vai ser divertido. E são quatro carros, né, mano? Você tem que... Você teria que... Avaliar aí as pistas e qual carro se encaixa melhor em qual pista. É, não vai dar tempo de fazer isso, mas... Sim. Ah, aí, mano. É que ela estava, velho. Entra no carro, pega o carro, pega uma pista. Já que vai ser a corrida já na quarta. Vê aí quem... Quem já testou e pega uma dica. Sim. Vai para outra semana, para as outras três pistas, aí você já avalia, né? Os três carros que sobraram. Uhum, boa corrida. Pega, dá umas voltas. Faz o... Faz o tempo de volta. Vê o desgaste de pneu. E mete física. Boa corrida, Dom. Corredinha legal. É de último. É. E o cara foi sem parar. Um dos malucos ali.